E aí treinadores Pokémon, beleza? Eu sou a Milene e hoje eu tô aqui pra convidar vocês pro campeonato de PVP que vai rolar domingo agora, dia 22. Vai ser a grande jornada Pokémon e todo mundo pode participar porque o campeonato vai ser da grande liga. Então fica tranquilo que mesmo que você não for level muito alto, já dá pra participar legal porque só vão poder ser utilizados os pokémons de CP máximo de 1500. O legal é que não tem restrição de pokémon, então qualquer coisa aí que tiver até no máximo um CP de 1500 você pode usar. Você pode usar lendário, você pode usar qualquer coisa mesmo, fada, mítico, o que você quiser. E a mecânica desse campeonato de PVP vai ser levemente diferente do que normalmente é, que vai funcionar do seguinte. Não sei se vocês já sabem, mas aqui em São José dos Campos já teve vários campeonatos de PVP e os sete melhores de todos os campeonatos foram escolhidos pra ser os líderes dos ginásios, digamos assim. Sabe, igual funciona no jogo clássico. E como que vai funcionar? Cada participante do campeonato vai ter que enfrentar um líder de ginásio por vez. E aí quem conseguir ganhar de mais líderes de ginásio vai ser o grande vencedor desse campeonato Jornada Pokémon. Os líderes que vão participar são Jokatoni, VitorMR88, 3Gigo, OhuPDS, OkakarotoSJC, NiraldoSafadão e RufadaPS. É bem provável que você já conheça algum desses treinadores e se você ainda não conhece, se inscreve lá pra participar e já aproveitar pra conhecer esses caras que eles são bons, gente. Eu sou péssima do PVP, eu vou participar, mas eu não sou nada boa não. Eu vou deixar o link da inscrição do campeonato aqui na descrição do vídeo e eu vou fazer agora aqui com vocês o meu... a minha inscrição pra vocês verem quais são os pokémons que eu vou usar. Ah, mais uma coisa, vai ter distribuição de caixa de Meltan, então aproveita pra ir lá no Parque Santos Dumont, dia 22, 13 da tarde, viu? Ó, já entrei aqui no site, então, da inscrição. Vou colocar meu nickname, meu level. E aqui eu tenho que definir qual que é o meu time de seis pokémons. Como dito, a restrição é que ele pode ter no máximo 1.500 de CP. Durante o campeonato, cada partida eu vou poder escolher três pokémons, mas eu posso deixar escolhido os seis agora pra eu poder utilizar algum entre esses seis, beleza? Então, eu já até deixei separadinho aqui quais são os pokémons que eu vou utilizar. Um Zapdus de CP 14,98. Vamos lá. Zapdus de 14,98. O Multilax de CP 14,92. Multilax de 14,92. O Venomop de CP 14,79. 14,79. Um... Ixi, eu não sei o nome disso aqui, não. E agora? Forretress. Deixa eu mudar o nome dele pra PVP de novo. Forretress 14,75. Ai, meu Deus, mais um que eu não lembro o nome. Slakote Vigoroff. Vigoroff 14,73. Vigoroff 14,73. Tomara que eu não tenho escrevendo errado, né? E, finalmente, um Scissor 14,63. Ixi, eu não sei escrever Scissor também. Ai, vamos torcer pra ser assim. 14,63. Isso? 14,63. Ótimo. E vamos nos inscrever. Obrigado pela sua inscrição. No dia do campeonato, por favor, chegar meia hora antes pra não atrasar o início. Tente tornar-se um dos melhores de São Juta dos Campos, mas o mais importante, divirta-se. Ó, e tem um botão aqui embaixo pra editar as respostas que eu já mandei. Então, caso eu queira alterar algum dos Pokémons, acho que ainda dá tempo antes do campeonato. Se inscrevam aí, participem e eu vejo vocês lá, pessoal. Boa sorte pra todo mundo que for participar. Tchau.